E os consumidores de energia elétrica receberam quase 164 milhões de reais em compensação por interrupções no fornecimento de energia elétrica no primeiro semestre de 2011. O valor foi 7,43% superior ao pago no mesmo período de 2010. Os dados são do balanço semestral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.